Super Marajoara News. Você bem informado. Mais da metade dos estados americanos já legalizaram o uso recreativo e medicinal da cannabis. Em 2022, as autoridades nova-iorquinas deram sinal verde para o cultivo legal da planta. Muitos produtores mergulharam no setor, mas agora não sabem o que fazer com a colheita. O empresário Marcos Ribeiro investiu centenas de milhares de dólares em uma fazenda de cannabis, mas o mercado formal, cujos cálculos previam movimentar bilhões de dólares, sofre com sérios problemas. Naquele momento, pensei que tinha ganhado na loteria. Melhor do que na loteria, porque posso continuar ganhando todos os anos. Mas essa não era a verdade. Sabe, eu fui atrás disso com empenho, né? Gastei muito dinheiro, gastei muito tempo e disse, tudo bem, vamos apostar tudo como se estivéssemos jogando pôquer. E então, cultivei todo esse cannabis sem lojas para vendê-lo. É de partir o coração. Para a abertura de comércios destinados exclusivamente à venda, as autoridades deram prioridade às pessoas que foram condenadas no passado por algum crime relacionado à maconha, com o objetivo de reparar o impacto da repressão. Mas, em agosto, a justiça suspendeu a abertura de novas lojas devido à denúncia de militares aposentados americanos que se sentiram prejudicados por estarem de fora do negócio. Super Manajoara News. O jornalismo da Super. Você ouve aqui. Super Manajoara News. Super Manajoara News. Super Manajoara News. Super Manajoara News.